Salve pessoal! Hoje eu tô trazendo pra vocês aí como colocar uma skin no Minecraft e também como baixar. Então eu já acesso a descrição do vídeo, vai em informações do vídeo. Lá vai ter dois sites. O primeiro é o novo skin aqui, que você pode tá colhendo a sua skin. É só vocês apertarem em uma delas. Aqui ó, nessa daqui é um exemplo. Apertando nela, vai um pouquinho pra baixo. Aperta em baixar. É um arquivo pequeno, então baixa rapidamente. Fechando aqui já, pode vir pro T-Launcher, que é o launcher que dá pra colocar skin, dá pra colocar capa, dá pra colocar várias coisas. E eu recomendo. Caso vocês queiram baixar ele, vai aqui no card em cima, que lá vai ter um vídeo ou também na descrição. Eu vou ensinar como colocar skin através dele. Então, tem que ter ele. Vem aqui, traduz a página e vem aqui ó, em registro. Depois de ter feito isso, vocês vêm aqui ó, aqui no nome de usuário, vai ser o nick que vai aparecer no jogo. Então você coloca lá, é, todinho, sei lá. Depois o e-mail, o e-mail verdadeiro que você vai utilizar sempre. A senha, confirmar a senha e aperta aqui, eu não sou robô. Deixa selecionado isso aqui também e aperta em registro. Assim que vocês apertarem em registro, vai cadastrar sua conta já e agora aperta aqui ó, baixar skin. Apareceu essa janela, já vem aqui ó, em downloads, onde foi o arquivo. E aí vocês vêm aqui em escolher o arquivo que você baixou. Foi esse, seleciona e pronto. Vai ficar esse arquivo aqui. Agora vocês entram no teloucher aí, que caso vocês não tenham, acesse o card como eu falei. E depois de ter feito o download do teloucher, vem aqui ó, contas. Seleciona, não vai ter nada, nenhuma conta selecionada. Agora configurar contas. Deixa marcar essa opção aqui ó, login como teloucher. Coloca o e-mail que você fez o cadastro no site e a senha. Depois vem aqui ó, salvar login. Aí vai vir pra essa aqui ó, disponíveis contas. Depois você escolhe a versão que você quer. Só escolhe versões que tem essa imagem do tel, que assim vai aparecer a skin. Caso você escolhe tipo a versão 1.10.2, que tá aqui ó, que eu tô selecionando. Não vai aparecer a skin porque não tem essa imagem. Escolhe a versão aqui ó, 1.8 do tel e agora aperta entrar no jogo. Então pessoal, já entrei aqui, a skin tá funcionando. E se você já gostou do vídeo, já mexe o dedo no like pra dar aquela motivada. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber mais vídeos que vão ajudar vocês. E caso vocês queiram como aumentar o FPS em qualquer jogo, escreve nos comentários que futuramente vou estar trazendo também. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou e fui! Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores. Um jogo com tantas dores e todos os temores. Que alegria, público sorria. Nossa próxima atração é o Coringa.